Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Viva Digital. Eu sou o Tom Fávero e hoje é dia 26 de março de 2021, 17 horas e 25 minutos. Bora lá ver o que aconteceu hoje no mercado das criptomoedas e vamos também fazer um fechamento do dólar, do índice e do IBOV, fechamento semanal, pessoal. Deixa eu compartilhar a minha tela, espero que todos tenham ido bem hoje no mercado. E bora lá, pessoal! Mercado de criptomoedas, CoinMarketCap, total de criptomoedas no mercado, 8.963 moedas. Capital de mercado em 1,708 bilhões. Voltamos aí para o patamar do 1,700, hein, pessoal? Volume nas últimas 24 horas, 120 bi. Dominância do Bitcoin, 59.2, vem caindo. E do Ethereum, 11.3, também vem dando uma quedinha aí, ó. Bitcoin, pessoal, nos últimos sete dias, 7.63% de queda. Lembrando que hoje era o dia dos vencimentos dos contratos futuros para Bitcoin, tá? Então, muita gente realizou lá no topo, deixou cair, cair, cair e agora começa a comprar aí perto do fundo. Nós comentamos ontem e anteontem nos nossos vídeos, inclusive até no vídeo de fechamento semanal, que foi no ar no domingo. Nós comentamos aí que o distanciamento dos preços em relação às médias pelo gráfico semanal estava muito longe, galera. Então, o Bitcoin sendo comercializado aí nos 54.230 dólares, nas últimas 24 horas aí, leve subidinha aí de 4.40, 4.30 de alta. Ethereum também caiu drasticamente aí nos últimos sete dias, 8.35, sendo comercializada a 1.673. Tether em terceiro lugar, Cardano em quarto lugar, né? Cardano ganhou aqui o quarto lugar da Binance Coin, que teve aí uma subida até boa, junto com a Cardano aí nas últimas 24 horas. DOT em sexto, Ripple em sétimo. Ripple, nos últimos sete dias aí, quase 20% de alta. Nas últimas 24 horas, 10.40, subindo bem. Litecoin perdeu a nona posição aqui para a teta. Litecoin está naquela briga entre 160, 170 dólares e 230 dólares. E Bitcoin patinando, patinando. Não sei por que Bitcoin não anda, pessoal. É uma puta de uma moeda. É a prata, né? Bitcoin é o ouro, Litecoin é a prata. Mas, infelizmente, o Elon Musk ainda não soltou um Twitter aí com o símbolo da Litecoin. Porque é uma puta de uma moeda. Uma moeda com um projeto fantástico, muito mais rápida a transação do que do próprio Bitcoin. Mas, enfim, seguimos aí observando os gráficos, fazendo as análises técnicas. E vamos que vamos, pessoal. Link em décimo primeiro lugar. Bitcoin Cash perdeu aqui duas ou três posições. Está na décima terceira posição. Dogecoin décima nona posição. E aí a gente vai lá para a Shen. Trigésima sexta. Está uma tragédia a Shen. Tem muita gente aí que ganhou a Symbols na Binance. Não conseguiu ainda sacar. A Binance travou os saques. Ninguém consegue sacar. Provavelmente só daqui a um mês, dia 29 do 4. Tem um negócio aí meio estranho em relação aos saques aí da Symbols dentro da Binance, pessoal. Muito, muito esquisito. Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Bitcoin, pessoal. Deixa eu pegar aqui as anotações. Bitcoin. Gráfico de quatro horas. Par dólar. Bitstamp. Acionou aqui um pivôzinho de alta. Então a gente tem esse movimento aqui. E abre o primeiro alvo aqui em 56 mil, mais ou menos. 55,900, né? 56 mil. E depois alvos aqui em cima nos 57.300. É o que a gente espera que Bitcoin faça esse movimento. E depois deixa aqui o ombro cabeça e ombro invertido. E aí a gente projeta esse cara aqui lá para cima. Lembrando, pessoal, deixa eu apagar os desenhos aqui. Se nós olharmos e observarmos o gráfico semanal do Bitcoin, que é o gráfico que a gente vem observando e vem seguindo. É uma bagunça aqui. De linhas, de estudos, de Fibonacci, de tudo. Pessoal, olha aqui o que nós já estamos comentando aí desde domingo. Então a galera que está chegando no nosso canal agora, dá uma maratonada aí nos vídeos. Pega desde o nosso vídeo aí de domingo, do fechamento. Onde nós comentamos aqui, ó. Média de nove pelo semanal. Os preços estavam lá em cima. Muito longe. Então o mercado volta para fazer os retestes. Volta para poder ficar mais tranquilo para a galera comprar. Porque topo não adianta. Comprar topo vai tomar stop. Bate numa região aqui de suporte, ó. E está tentando aqui pelo semanal voltar acima aí dos 55, 56 mil dólares. Tá? Se deixar o martelo aqui, se deixar... Por que eu estou falando isso? Hoje é sexta-feira e o gráfico semanal só vai... Esse candle aqui, ó, só vai ser fechado no domingo, no próximo domingo aqui, dia 28, às 21 horas. Então muita coisa pode acontecer. Esse cara pode voltar aqui embaixo, bater na média, perder a média. Voltar aqui para baixo, em outra região de suporte. Ou esse cara pode subir, deixar o martelo e aí ganhar força por conta dos vencimentos aí dos contratos futuros. Entrar uma pressão compradora muito forte, rompe o topo e segue a alta do Bitcoin. Tá? Muita gente quando vê aqui no gráfico diário, né? Queda, 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 pivô. Ah, tem alvos aqui embaixo. Olha onde pelo gráfico diário ele abre alvos. De Fibonacci em cima da 9 do semanal. Tá? Tá? Então, ele se distancia das médias, ó, ele volta para as médias. Agora, o que ele precisa fazer? Ganhar essa, toda essa amplitude aqui, ó, romper linha de tendência de baixa e voltar a subir. Porque senão esse cara pode deixar também, tá? Um ombro, cabeça, ombro pelo gráfico diário. Oco no topo é queda, pessoal. Então, por isso que a gente olha gráfico semanal, gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 12 horas, gráfico horário. E, para quem quer pegar alguns scalps aí, gráfico de 30 minutos, 15 minutos, para pegar alguns setups ali de compra ou de venda e ficar bem posicionado. É, é, Ethereum, galera. A gente vai fazer aqui. O nosso, a nossa análise no gráfico de 4 horas, ó. Ethereum bate alvos da cabeça do pivô, recua para as médias. Se Ethereum, prestem atenção, galera, ó, bate. Se Ethereum parar, deixar um topo mais alto que esse topo anterior, um fundo, desculpa, um fundo mais alto que o fundo anterior, em cima de uma região de fibo, esse cara pode voltar a subir, tá? E aí a gente volta aqui para os nossos estudos, onde a gente tem um ombro, cabeça e ombro invertido, e aí ele pode voltar para os topos anteriores. São conjunturas, pessoal. São análises. Se bater aqui, olha o que a gente está comentando, ó. Topos e fundos descendentes. Bateu na média. Se perder essa região, qual é a melhor região para poder comprar Ethereum com a faca caindo? Aqui embaixo, ó. 1.430, 1.450 dólares, ó. Nessa região. Por quê? Região de Fibonacci. Lembrando, galera, ninguém está colocando, dando call aqui de compra ou de venda. Ninguém está dizendo nada. Compra aqui, vende aqui. São apenas estudos, análises técnicas de estudos. Vocês fazem o que vocês bem entenderem aí com o dinheiro de vocês, tá? Então, tamo junto. Vida que segue. E vamos embora. Bitcoin Cash está fazendo praticamente o mesmo movimento aqui da Ethereum. Se a gente pegar esse pivô que fez aqui, ó. Bateu o alvo, até extrapolou e está voltando. Está voltando para onde, galera? Para a cabeça do pivô. Onde é a cabeça do pivô aqui, ó? 506, 510 dólares. Então, precisa tomar cuidado. A gente pegou toda essa amplitude aqui, ó. De pivô, ó. Então, tomar cuidado. Bater nessa região, não ganhar força para voltar lá para os testes, pode vir buscar alvos mais abaixo. Tá? Então, por isso que é sempre muito importante olhar tempos gráficos diferentes, galera. Ó, aqui embaixo, olha como o RSI já estava quase ficando pelo gráfico de 4 horas sobrevendido. Provavelmente, se nós olharmos aqui o gráfico de uma hora, olha que interessante. Ele bateu sobrevendo aqui, ó. Então, aqui, pessoal, muita gente entrou posicionado, comprando. Ó, distanciamento das médias. E aí, como é que a gente faz? A gente pega essa amplitude, ó. Olha, ó. 12% em um dia. Só olhando tempos gráficos, só olhando RSI. Então, pessoal, ficar atento aí às nossas dicas, né? BNB. Pode, batendo aqui na 200, olha que interessante BNB, pessoal. Ó, ombro, cabeça, né? Pode deixar um outro ombro aqui, invertido. Neckline. Então, a gente tem ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. E aí, a gente faz toda essa projeção aqui de BNB lá pra cima. Tá? Ficar atento. Lembrando aqui também, ó. BNB, ó. Bate, corrige, bate, corrige, bate, corrige, bate, corrige, bate. Então, a gente já começa a ver, ó, fundos mais altos. E agora aqui, ó, topos mais altos que topos anteriores. Olha que interessante. Agora a gente precisa de um fundo aqui, ó, mais alto que os fundos anteriores, pessoal. Litecoin. Litecoin. Bateu alvos de pivô. Ó, tá tentando voltar pra onde, ó. Aqui, se a gente pegar Litecoin... Deixa eu limpar isso aqui. Porque Litecoin a gente tem alvos lá em 240 dólares. Deixa eu limpar tudo isso aqui de Litecoin. E pegar os últimos acontecimentos aqui pra gente. Tá? No gráfico de quatro horas. O que que tá acontecendo? Se a gente pegar esse cara aqui como sendo o pivô, pessoal. Ó, Litecoin bate o primeiro alvo. Quase bateu aqui 100% da cabeça desse pivô, ó. E já começa a subir, a corrigir. Onde esse cara veio, pessoal? Aqui a gente já tem a cabeça de um pivô, ó. Então, ele já tá tentando ganhar essa cabeça de pivô. Então, a gente precisa aguardar esse cara bater numa média ou em uma região aqui de resistência, ó. Topos anteriores aqui, perto de médias. E aí, esse cara pode fazer o quê? Esse cara pode bater, corrigir, deixar um fundo aqui, ó. Mais alto que esse fundo anterior. E aí, depois fazer o quê? Um pivô de alta. Aí, a gente projeta isso aqui, ó. Essa amplitude lá pra cima. Tá? Isso no gráfico de uma hora. Vamos mudar aqui pra um gráfico de quatro horas. Vamos ver o que aconteceu no gráfico de quatro horas. Média de oitenta, ó. Não conseguiu ganhar a média de oitenta. Região aqui de topos anteriores, próximo à média de duzentos e a média de oitenta. Pelo gráfico de quatro horas. Então, ele pode bater aqui e pode deixar o que nós... Olha como uma coisa vai encaixando na outra, ó. Ombro, cabeça e ombro invertido. E aí, a gente tem o quê? Um ocói, pessoal. Pelo gráfico, de quatro horas. E aí, a gente projeta toda essa amplitude aqui depois lá pra cima. Então, olha como os time frames, eles vão se interligando. Um vai batendo com o outro, pessoal. Cardano. O Cardano teve uma explosão aqui, ó. Não rompeu ainda essa região de um ponto trinta centavos, né? Um dólar e trinta. Só que precisa tomar cuidado com o Cardano agora. Porque bateu nessa região aqui, ó. Esse topo já tá mais baixo que esse topo. Que é mais baixo que esse outro topo. E aí, ó. Fundo. Fundo mais baixo. Fundo mais baixo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso aqui, ó. Se esse cara não volta pra baixo, tá? Se ele bateu aqui e tá deixando um pivô aqui pra gente, ó. Bater aqui na média. Nas médias, né? Se ele tiver segurar, esse cara volta lá pra cima, tá? Se ele estiver fazendo esse movimento aqui, ó. Bate nas médias e volta lá pra cima. A gente projeta esse cara aqui lá pra cima, tá? Agora, se esse cara não rompe essa região aqui e perde esse fundo de um dólar, aí esse cara corrija um pouco mais, tá? Por isso que a gente tem que ficar atento. Ripple, galera. Ripple. Rompeu o triângulo ascendente. Voltou pra dentro de novo dessa congestão. Precisa ganhar essa região aqui dos 60 centos. Pra buscar alvos lá em cima, ó. 72 centavos. Ele tá no meio de uma puta de uma congestão. Então, precisa tomar cuidado, tá? Pra quem tá fazendo hold a longo prazo, Segue aí o jogo. Segue guardando aí, comprando na baixa e fazendo um lucrinho aqui na alta. Bateu na parte superior, vende. Na parte inferior, compra. Tá? Deixa eu pegar aqui agora, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no nosso IBOV. O que tá acontecendo com o nosso IBOV, pessoal? O nosso IBOV aqui. Vamos olhar o gráfico semanal desse cara. Não, gráfico mensal, não. Gráfico semanal. Do IBOV. Olha que interessante, gráfico semanal. Isso aqui foi toda a queda por conta da pandemia. Já se recuperou. Aqui em cima a gente tem top histórico. Né? E aí, olha o que acontece, pessoal. Ele se distancia das médias, vem pras médias. Lembrando que o IBOV, galera, ele deixou esse fundo, deixou esse topo, fez um fundo mais baixo. Se ele não consegue deixar um topo mais alto que esses topos anteriores, a gente vai ver se o cara corrigiu um pouco mais forte lá pra baixo. Lembrando que aqui a gente tem uma região de suporte, depois outra região de suporte aqui, ó. Então, entre 102 e 106 mil pontos, a gente tem uma região de suporte, média de 80 períodos pelo semanal e depois lá nos 94 e 400, 94 e 500. Isso pelo gráfico semanal, tá? Então, se a gente pega aqui, pessoal, esse pivô do que tá acontecendo agora, ó. Vamos abrir aqui e expandir esse cara. Ó, bateu um alvo. Deixa eu aumentar o gráfico aqui pra todo mundo ver. Olha o que acontece com o IBOV. Ó. Ele bateu o primeiro alvo desse pivô aqui, ó. 161.8. E agora, ele tem esse outro alvo aqui embaixo. 104 mil pontos em cima da 80 pelo gráfico semanal, tá? Deixa martelo, ó. Em cima de média. Rompe, não anda. O mercado tá muito esquisito, galera. Tá muito estranho. Você não sabe se a gente vai ter um crash aí devido à quantidade de... De dólares, né? Que o governo americano, no último ano, injetou no mercado. Então, a gente não sabe se a gente pode ter um crash com pandemia, com inflação. Lembrando que o mercado tradicional, o que os governos fazem? Eles imprimem dinheiro, imprimem moeda fiduciária e jogam no mercado. Isso faz com que a inflação suba e o valor intrínseco do dinheiro, do real, do euro, do dólar, perde valor. Porque eles colocam, enchem o mercado de moeda fiduciária. Então, isso é ruim pro mercado. Por isso que com o Bitcoin, o Bitcoin é deflacionário. O Bitcoin vai chegar a um certo momento que chegou em 21 milhões de Bitcoins, acabou. Não tem mais Bitcoin, acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, vai chupar o dedo. Vai chupar a bala, né? Esse é o grande detalhe. A criptomoeda veio pra nenhum governo colocar a mão em segundo ponto. Pra não deixar com que o governo faça esse tipo de coisa. Ah, vamos imprimir papel moeda aí, vamos imprimir moeda e jogar no mercado. E depois a gente joga aí, deixa a inflação na mão da população, eles que se virem. Né? É bem, bem foda e bem interessante isso. Dólar. Olha o dólar, pessoal. A gente já vinha comentando aqui, dólar no semanal. Olha que interessante o dólar. Ele bate o primeiro alvo de Fibo, dá uma violinada na galera. E aí ele fica devendo esse outro alvo aqui, ó. Lá em cima. Mas antes, deixa eu colocar. Uma configuração aqui, ó. Eu quero o 2.0. Nesse cara. Então, aqui, ó. Nessa região, pessoal. R$6, né? A gente tem um alvo pro dólar em R$6. E o dólar possivelmente está pronto pra ir pra essa região de alvos. Mas a gente tem o lado do Bacen, né? O banco central. Então, todas as vezes que o dólar começa a esticar, 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 o que acontece? O Bacen faz swap cambial. Bate no cara pro cara poder fazer isso aqui, ó. Derreter. Só que o mercado vai, peita o Bacen, compra, 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 joga os preços lá pra cima. Então, onde nós temos alvos de pivôs aqui pro dólar? R$6,00. 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 Também um triângulo simétrico. Vai deixar possivelmente o martelo, mas precisa romper. Tem gap aqui pra fechar o índice. Lembrando, o IBOV não tem gap, o índice tem gap. Então, a gente tem um gapzinho aqui pra fechar. Nessa região aqui. Região de gap. Tentou, não conseguiu ganhar essa LTB aqui. E vamos ver o que esse cara vai fazer. Linha dura aqui também para o índice, pessoal. Galera, espero que vocês tenham gostado e curtido o nosso vídeo. Obrigado aos mais de 300 inscritos. Muita coisa nova surgindo no nosso canal. Lembrando que assim que nós atingirmos os mil inscritos aqui no canal, nós vamos sortear 250 dólares em criptomoedas. Então, cada pessoa, serão cinco ganhadores, cada ganhador vai receber 50 dólares para comprar qualquer tipo de criptomoeda em qualquer corretora. A galera vai, a gente vai mandar esse dólar para vocês e vocês se virem aí para poder comprar a moeda que vocês bem entender. Lembrando que a corretora que a gente trabalha mais trabalha é a Binance pela quantidade de criptomoedas que ela tem dentro da corretora. E aí a gente vai fazer o sorteio e vai distribuir esses 50 dólares para cinco pessoas, cinco ganhadores. Galera, muito obrigado a todos. Lembrando que domingo, dia 28, a gente faz o nosso fechamento semanal após as 21 horas, quando fecha o canal semanal, a gente faz o nosso vídeo de fechamento das criptomoedas. Então, bora lá. Bora descansar, tomar umas brejas, curtir a família. Se cuidem e até domingo aí no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui. Tchau, tchau.